Estada pelas águas. Não recomendo, viu? Se você for sair de casa agora, evite, não sai agora. Chuva forte nesse momento. Espera passar. Pouca nebulosidade, tá realmente... Pouca visibilidade, muita nebulosidade, tá difícil. Vamos lá, vamos começar aí. A gente tá falando do PSD que tem mais de mil prefeitos, é o partido com mais prefeitos no Brasil. E aqui no Piauí, o França tá trazendo aí que o... O Georgiano não para. É de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Tá trabalhando aí, França Teixeira, é a manchete do França. Pois não, França? Isso, o Georgiano trabalha de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. O PSD flexiona os músculos e quer se tornar o partido com maior número de prefeitos no Piauí. Vamos lá, França. Então, Amadeu, o Georgiano Neto, que apesar de estar filiado ao MDB... Pois esse aqui é interessante, ele é um deputado do MDB. É um deputado do MDB, mas ele é o grande articulador do PSD, tendo em vista que a sua família comanda o partido em âmbito estadual, através do deputado Júlio César e da sua mãe, a senadora Jussara Lima. Então, ontem, ele realizou uma série de encontros com prefeitos, pré-candidatos a prefeitos, que o PSD está lançando no estado do Piauí. Tá aí a foto, inclusive, com o pré-candidato lá de Jaicóis, o Wesley Bispo. Ele que também esteve com o pré-candidato a prefeito de Guadalupe, o Jesse James. E também com o Luiz Menezes, que é pré-candidato de Piripiri. Esses foram apenas alguns exemplos de ontem, porque a agenda durou à noite, madrugada, se estende sempre até muito tarde, Amadeu. E eu conversei com o Georgiano Neto exatamente sobre isso, sobre essas agendas, ele que todo final de semana está fazendo serão no interior do estado. Olha o que ele falou aí, Ari. E olha o que ele disse. Ou seja, esse é o número mínimo, Amadeu. O partido trabalha em atingir até 70, 75 prefeitos eleitos no melhor dos cenários. Então, o que se vê realmente é essa estratégia concatenada, tanto em âmbito nacional quanto estadual. Porque o PSD vem congregando essas lideranças que não estiveram com o Rafael Fonteles, que eram do Progressistas, até mesmo lideranças de direita, tá abrigando todo mundo, não faz distinção, não tem preconceito com ninguém. E a meta é se tornar o partido com o maior número de prefeitos do estado. Mas é o partido ônibus, partido metrô, cabe todo mundo, Cíntia. Pois é, 55 prefeitos. 60. 60 já. No mínimo. No mínimo, é muita coisa. Realmente, é um super partido. Mas o partido tem uma vantagem, ele se planeja o ano inteiro. Então, não é só aquele tipo de partido de véspera de eleição. Há todo um planejamento coordenado e isso acaba facilitando e, é claro, os frutos estão sendo colhidos, ou vão ser, né, na eleição. Olha só, o Ari traz para nós aí a questão que envolve a cidade de Teresina e os vereadores... Do partido do prefeito. Do PRD colocaram aí uma condição... Exigência. Uma exigência, olha aí. É, o PRD exige do prefeito Doutor Pessoa que ele enquadre a mulher dele, a primeira-dama Samara Conceição, a assessora direta do prefeito Sol Pessoa, que é da família, e o filho dele, o presidente da E-Turbo, é o advogado João Duarte Pessoinha. Ou seja, que enquadre a família toda, né? O que é que a cúpula do PRD exige? Que esses nomes, a primeira-dama, Pessoinha e Sol, não tenham nenhum pré-candidato e depois candidato a vereador. Bem, houve uma reação da primeira-dama. Ontem à tarde, o PRD se reuniu sem os nomes apoiados por Pessoinha, Sol e a primeira-dama. E definiu o seguinte, que hoje, às 18 horas, eles vão até o prefeito fazer essas exigências. E hoje, olha só o que a primeira-dama postou nos stories do Instagram dela. Uma foto dela dando ok do lado do pré-candidato a vereador Ron Calinho, do PRD, ex-superintendente da SAD. Sentei, ela postou o seguinte. Aí na print do Meio News. Do Meio News. O Meio News está repercutindo. E a primeira-dama pegou o Meio News e colocou nos stories dela. Ela disse o seguinte. Meu apoio é Ron Calinho, sim. Não tem grupo nenhum que defina a minha decisão e nem a minha escolha. Nem muito menos quem perdeu o meu apoio. Aí ela se refere ao empresário Tiago Duarte. Que ela apoiava até bem pouco tempo. Apoiava mesmo. Apoio forte. Ela mudou, ela se desentendeu com o Tiago e agora apoia o Ron Calinho. O curioso é que enquanto ela apoiava o Tiago, não havia reclamação nenhuma. Agora que ela está apoiando o Ron Calinho, houve essa reação. O prefeito já se pronunciou. Ele disse o seguinte. A decisão dela é dela e é pessoal, não é institucional. Ela não fala em nome da prefeitura e eu não posso impor a ela um apoio A, B ou C. É ela quem decide e é dela, eu respeito. O meu eu garanto. Eu não tenho um. Eu tenho todos. Se ele vai convencer os vereadores Marquinhos Costa, Bruno Vilarinho, o pré-candidato Paulo Roberto da Iluminação, o vereador Robert Valqueiroz, que é um dos mais queixosos, nesta reunião de hoje, às 18 horas, aí são outros 500. Mas aí os vereadores vão fazer o quê? É uma pergunta que eu estou fazendo. Espernear. Cíntia, por favor. Amadeu, tem muito o que ser feito, né? Afinal de contas, o prefeito está no mesmo partido. France. Isso eles podem fazer corpo mole ou então apoiar... Corpo mole para não... Não, mas eles estão no... Não é que eles fazem corpo mole, eles estão no barco. É a eleição deles que está na reta. Amadeu, mas pedir voto para prefeito é diferente do que pedir voto para você. Ah, então o corpo mole é não pedir o voto para o prefeito. Pedir voto para os adversários do prefeito. Não, mas foi isso que eu quis dizer. Como é a eleição. Já iam fazer isso. Já iam fazer mesmo. Ou sem apoio da primeira dama ao Roncalinho, né? É um pretexto? É um pretexto, um álibi, digamos assim. Eu tenho inclusive aqui uma reação do Roncalinho, porque eu perguntei mais cedo se ele iria atuar para apaziguar essa questão no PRD. E o que ele diz, Amadeu, é o seguinte, recebemos com muita alegria e gratidão o apoio da querida primeira dama. Fico muito honrado. Sobre o partido, acredito que tudo na base do diálogo se resolve. São todos amigos que querem o crescimento do PRD. Ou seja, não abre mão desse apoio da primeira dama Samara Conceição e acredita que isso vai se resolver lá dentro do PRD. Mas, Amadeu, inclusive... Essa é a fala do... Do Roncalinho. Ah, do Roncalinho. Na verdade, os vereadores do PRD que vão se encontrar com o prefeito hoje às 18 horas, eles esperam sair da reunião, Amadeu, com mais espaços ainda. Esse é o que está por trás. É uma barganha. É, uma barganha. O que está por trás é isso, né? O que está dizendo que é uma barganha.